A gente volta a falar agora do caso da criança de apenas 3 anos que está em estado grave no hospital depois de levar um tiro na cabeça. Eu tenho imagens da briga, imagens da confusão. Sobe o som pra mim, por favor. Não tem o áudio? Uma confusão generalizada ali. Confusão generalizada, todo mundo brigando, olha só. Uma briga envolvendo várias pessoas, hein? Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a Nayara Moura. A polícia já sabe o que motivou isso, Nayara. Tem relação com briga entre torcedores mesmo? Marcelo, tem sim, infelizmente, né? Um motivo torpe aí, banal, que é uma briga de torcida. Tinha times rivais, Vila e Goiás. Algumas pessoas passaram no carro aí do Vila Nova, viram uma comemoração numa casa de uma família e viram que tinha uma pessoa com a camisa do Goiás desceram pra tirar essa camisa do corpo da pessoa. Daí começou essa briga generalizada entre os familiares, envolvendo todo mundo. Depois, essas pessoas foram atrás desses outros torcedores que começaram a briga e encontraram aí o jovem de 19 anos e o sobrinho dele de 3 anos e acabaram efetuando vários disparos. Um disparo atingiu a criança, que está em estado gravíssimo aqui no UGOL, e o outro jovem, que é o tio dessa criança, que começou a briga antes, que já está na enfermaria em estado estável. Eu vou conversar com o coronel Durvalindo Câmara, que vai contar mais pra gente, inclusive, se todos os envolvidos nesse crime já foram presos. Coronel, bom dia pro senhor. O senhor me falava, então, que os 3 suspeitos já foram presos? Bom dia, a polícia militar, assim que tomou conhecimento desse fato gravíssimo e lamentável, não evitou esforços aí na captura desses 3 bandidos marginais, que aí, por causa de uma questão banal, que é a rivalidade entre dois times, iniciaram uma confusão que envolveu familiares dos autores dos disparos, que culminou aí com um manjinho de 3 anos de idade, que se encontra nesse momento lutando pela sua vida aqui no UGOL. Os 3 autores foram presos 1 hora e 30 após o fato. Nós conseguimos aí, através do Serviço de Inteligência de Comando para o Seamento da Capital, do 42º Batalhão e do Batalhão de Rotam, localizar esses indivíduos em fuga. Eles já haviam saído da região do Jardim do Cerrado, estavam em 20 quilômetros de distância, estavam escondidos em uma residência no Parque Santa Cruz. E no momento da abordagem, nós até somos treinados pra isso, né? Nós estávamos até torcendo pra eles reagirem à ação policial. Porque atirar em cidadão desarmado, atirar em uma criança de 3 anos de idade, é típico de bandido e de covarde. Eles podiam ter enfrentado a ação do Estado, poderiam ter enfrentado a Polícia Militar. Mas eles não reagiram no momento da abordagem. Nós efetuamos a prisão dos 3 agressores e apreendemos as duas armas envolvidas, bem como os veículos utilizados, tanto na ação criminosa, quanto pra fugirem da região do Jardim do Cerrado. Agora o senhor me dizia que eles todos, só pra gente entender melhor, todos já tinham passagem pela polícia? E se sim, por quais crimes? Todos já possuem passagem pela polícia. Os 3 indivíduos que são autores do disparo são faccionados, são pertencentes a uma facção criminosa. A Polícia Civil vai investigar se realmente a motivação disso tudo, por tudo que a gente levantou, realmente leva a crer que seja por conta de torcida, em relação à questão de torcida, rivalidade entre dois times. Mas também pode ser que tenha por trás de sutrudo a questão de uma facção criminosa. Todos os 3 sempre possuem passagem. Um, inclusive, é foragido por um crime de homicídio. O que vale ressaltar é que nós precisamos urgentemente pensar na mudança da nossa legislação. Que os 3 podem sim ser colocados em liberdade, em audiência de custódia, mas a Polícia Militar vai continuar assim. Se necessário enxugar gelo, nós vamos enxugar gelo. Mas torcemos que, em breve, o nosso país possa conseguir mudar a nossa legislação e esses indivíduos possam permanecer à margem da sociedade, possam permanecer presos. Agora, a vítima, uma das vítimas, o jovem, que é o tio da criança que está em estado gravíssimo, tem 19 anos, já tinha passagem também pela polícia? 19 anos, já tinha passagem pela polícia, por furto e por trafo de drogas. Ele é envolvido, sim, no crime. E é igual a gente fala, eles escolhem estar à margem da sociedade. As opções de trabalhar, de viver uma vida honesta estão aí. Mas eles preferem, sim, ficar à margem da sociedade e colocar em risco os seus familiares, como aconteceu agora com o seu sobrinho, que está agora lutando pela vida aqui no Gol. Coronel, o Marcelo quer fazer uma pergunta. Marcelo? Nayara, primeiro eu gostaria de compartilhar aí, com toda essa fala do Coronel Câmara, tudo que ele falou aí é... A gente acaba se solidarizando. Primeiro com o trabalho da polícia, que muitas vezes é um trabalho de enxugar gelo, como ele falou, mas se precisar enxugar gelo, a polícia vai enxugar. Porque nós temos um Código Penal Brasileiro falho, atrasado, antigo, e que não pune da forma que deveria punir o bandido criminoso. A pergunta que eu faço é, essa briga que começou, teria começado porque um torcedor com camisa do Goiás ali teria sido atacado por torcedores do Vila. E aí, essas pessoas que atiraram, elas estavam no grupo desses torcedores do Vila ou estavam junto com esse torcedor do Goiás? O Marcelo primeiro enaltece o trabalho da polícia e sabe que mesmo tendo que enxugar gelo, a polícia continua fazendo o trabalho dela, mesmo com todas essas falhas na legislação. E ele questiona o seguinte, que essa briga que começou entre torcedores do Vila 9 e do Goiás, quem teria atirado, qual desses grupos teria atirado no tio e no sobrinho? Foram os torcedores do Goiás, no caso, né? O problema é que essa ocorrência em si, ela se inicia por uma questão de rivalidade de times de futebol. Mas a motivação foi, se você conseguir observar no vídeo, envolveu familiares dos indivíduos, autores dos disparos. Tanto é que os três são unânimes em falar, que partiram para essa vingança, justamente por quê? Porque tiveram familiares agredidos. A esposa, pai e mãe que participaram da confusão foram agredidos. Então, o causador foi esse início dessa confusão, mas posteriormente foi a suposta agressão que os familiares deles sofreram. Só para entender, quem viu ali a comemoração, quem observou de longe a camisa, um torcedor com a camisa do Goiás, foram os torcedores do Vila. Aí eles desceram do carro e começaram uma briga. E aí, os torcedores do Goiás, dessa família, foram os que deram tiro no tio e na criança? Isso. Tanto é que se você observar na filmagem, que a sua informação procede, se você observar na filmagem, a motivação, ela deixa de ser por questão de rivalidade de time, porque um dos agressores é torcedor do Vila Nova. Você pode ver que um dos envolvidos no disparo, ele é torcedor do Vila Nova. Participa realmente da vida do Vila Nova. Mas ele estava do lado ali de dois parentes que fazem parte da torcida do Goiás. Tá certo, Coronel. Obrigada, viu, pelas suas informações. Depois a gente volta para falar de um outro assunto também. E, Marcelo, a gente segue daqui do Gol acompanhando, inclusive, o estado de saúde dessa criança de três anos, que é o estado de saúde dela. É considerado gravíssimo. Realmente, a criança está lutando pela vida. Foi atingida na cabeça. Tem apenas três anos, estava ali com o tio. Se trata de um menino, esse tio de 19 anos que estava envolvido no meio da briga. Foi atingido também, mas o estado de saúde dele é estável. Inclusive, nem está mais na UTI, está na enfermaria aqui do Gol. A gente segue acompanhando. A qualquer momento, a gente pode voltar com a atualização do estado de saúde dessa criança. Marcelo? Todo mundo com passagens pela polícia, os atiradores, esse jovem agora. A criança que não tinha nada a ver com essa história toda, com essa confusão, acabou levando a piota em estado gravíssimo. Meu Deus, é revoltante, né? A gente saber que uma criança inocente, totalmente indefesa, acabou levando um tiro na cabeça por conta de marginais, por conta de uma briga de torcida que começou ali no meio da rua e depois a coisa tomou uma proporção muito maior. Isso tem que acabar.